Música Não espere o teu, não vai cessar Venha logo para se entregar Você vai se transformar em algo ruim e mal E a luz E a luz O dia do juiz irá chegar Até a remutação Aproxima o fim Quando em glória Cristo retornar O universo dele irá julgar Não adianta fugir Esse tempo vai voando mais que nunca sem você Congelaram tua noção e também teu coração Você não vê que há mais a vida é perdoa Só em Jesus Só em Jesus Só em Jesus Dia do juiz virá chegar Até a remutação Aproxima o fim Quando em glória Cristo retornar O olhar pra mim será maravilhoso Como será? Como vai ser pra você? Como será? Como vai ser pra você? Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal